Música O meu valor me faz brilhar, iluminar o meu estado de amor, comunidade, impõe respeito, bate no peito, eu sou beija-flor O meu valor me faz brilhar, iluminar o meu estado de amor, comunidade, impõe respeito, bate no peito, eu sou beija-flor É manhã, é manhã, milho de fogo sobre o sol do novo dia, meu talismã, a minha fonte de energia Ó deusa do meu samba, a flor de magapá, no manto azul da fantasia Me faz mais forte, extremo norte, a luz solar, iluminar meu interior, vou viajar na linha do Equador Emana ao meio do mundo a beleza, a força da mãe natureza, é magapabá, o rio beijando o mar Encontro das águas, marejando o meu olhar, quem foi meu Deus? Fez o pago poema, quem fez meu criador se orgulhar? Os punanis, aristéis, maracais, foram dez, foram mais, pelo amapá Quem foi meu Deus? Fez o pago poema, quem fez meu criador se orgulhar? Os punanis, aristéis, maracais, foram dez, foram mais, pelo amapá Um dia, um dia, navegando em Vigito Pão A viagem fantasia, os filhos de Canaã A rádica da terra acobisada, Vibéria se eleva no Brasil A mão de aneixa, na fortaleza pela proteção da vida Em São José de Macapá, filha Maria, minha estrela preferida Era Zamora, em Mazatã, retiro meu chapéu de Bamba e Assi O mar abaixo, a marco zero, cai no samba Soam tambores no tocado tamborim O meu valor me faz brilhar Iluminar o meu estado de amor Comunidade me põe respeito Bate no peito, eu sou beijador O meu valor me faz brilhar Iluminar o meu estado de amor Comunidade me põe respeito Bate no peito, eu sou beijador Amanhã! É manhã! Amanhã! Todo o sol no sol no dia O meu pé é o spam A minha fonte de energia Ó Deus, a do meu samba A dor de macabá O luar do azul da fantasia Me faz mais forte O extremo norte A luz solar Ilumina meu interior Vou viajar Na linha do Equador E manda ao reino do mundo a beleza A força da mãe natureza É a macababa O meu beijando o mar Encontro das águas Parejando meu olhar Quem foi meu Deus? Foi o palco do poema Quem fez meu cria doce ou cria? Os turanis, alistés, maracás O holandés foram mais Foi o amapá Quem foi meu Deus? Quem fez o palco do poema Quem fez meu cria doce ou cria? Os turanis, alistés, maracás Quem fez meu cria? 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 Obrigado.